. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje, quarta-feira, 11 de março. Hoje é dia do motociclista. Então, fica aí o nosso abraço para todo mundo que usa a motocicleta ao trabalho e também ao lazer. Fica aí um grande abraço. Eu já fui no passado, mas hoje eu só... e de vez em quando ainda. Mas hoje o prato é uma batata rosti com presunto e queijo extremamente simples. Para isso eu tenho três ovos, tenho um tomate cortado bem pequenininho, tenho queijo parmesão, três colheres de sopa de leite, três fatias de presunto, duas fatias de queijo, um pouquinho de salsinha e duas batatas. E uma frigideira. Estou com equipamento novo aqui que adorei, rapaz. Se eu pudesse, eu ficava descascando batata o dia inteiro só para ficar brincando com isso aqui. Uma maravilha. Como é que não me inventaram isso aqui? Tinha que passar isso aqui para o Recruta Zero, que é do tempo que eu lia histórias em quadrinho. E ele descascava batata no exército, né? Mas viu, você quer comprar um equipamento deste, de qualidade e simples, sabe onde é que tem? Lojas Big. Mas isso e mais milhares de outros equipamentos. Vamos dar uma chegada lá. Tiago, que vitrine bonita, mas isso aqui mostra bem o resumo das novidades de cozinha que a Big trouxe agora para todo mundo aqui da região, né? Exatamente. A gente trouxe todo um mix novo de produtos aqui, expusemos na nossa vitrine principal. Tem todo o artigo de cozinha aí, uma linha nova, né? Uns produtos modernos. Você, eu conheci tua patroa lá. Como é que é o nome dela? Josiane. Pois é, Josiane. Você leva também essas novidades lá para a Josiane? Levo. De vez em quando a gente compra alguma, né? É mesmo? Leva uma frigideira, esses dias, a gente levou um jogo desses de porcelana. Puxa vida, mas o que tem aqui, se você vier aqui, meu amigo, minha amiga, você vai ver bem, desde taças finas até um pouco mais grosseiras. Tinha todos os tipos de copo, frigideiras, caçarola, o que tiver para a pessoa de cozinha, vocês têm aqui. Exatamente. O que tiver aí de utensílios para cozinha, a gente tem aqui. E como você disse, temos a linha mais fina e temos também a linha mais básica, para agradar todos os bolsos. Todos os bolsos, é isso aí. E além de cozinha, tem também, até para automóvel tem produtos, né? Tem, tem acessórios para automóvel também, tem tapete, tem as pedaleiras, o pessoal usar lá para acelerar um pouquinho menos, para não levar uma multa. E além de uma seção enorme de brinquedos e acessórios para casa, para decoração, completa essa loja, né, meu irmão? Completa, uma loja completa. Inclusive já temos produto de Páscoa já também, alguns ovinhos para criançada. Uh, rapaz, vem cá, estacionamento próprio, loja climatizada e o pessoal treinado para dar um baita no atendimento. Exatamente. Ambiente todo climatizado, estacionamento, nossos clientes chegam, ficam aí confortáveis, não precisam deixar o carro na rua. E totalmente aí o pessoal capacitado para atendê-los. Aceita cartão também, então você que está com vontade de vir ver novidades, uma das lojas big, você pode ir em qualquer uma delas, só tem novidades, só tem produtos de qualidade. Vamos continuar com o nosso programa, porque aqui eu continuo em excelente companhia com o Tiagão aqui. Essa batata rosteira aqui, você pode fazer em fatias, mas raladinha fica bem fácil de fazer, sabe? Vai com calma. Eu estou com papel absorvente. Eu utilizo o papel absorvente para tirar a água, tá? Fica mais fácil de nós produzirmos a nossa maravilha. Cuidado com o dedo nesse momento. Eu pretendo fazer uma batata rosteira para duas pessoas, com esse tamanho aqui. Então, não adianta também você desperdiçar batatas, né? Vou cortar a salsinha. O presunto. Esse preparo é uma verdadeira delícia. Só você comendo mesmo. Muito gostoso. Pode deixar o tamanho do presunto que você quiser. Mesma coisa com o queijo. Dois dentes de alho. Dois dentes de alho. Tomatinho. E três ovos. E vou mexer, tá? Porque eu quero uma liga. Sal. Pimenta do reino. Se você gostar... Agora nós vamos tentar lubrificar toda essa mistura com o ovo, tá? suceda e compartilhar com o queijo. Não talvez tenharado. Dessa mudança. E aí Dessa mudança. E aí Dessa mudança. Dessa mudança.